Os meses de janeiro e fevereiro irão centralizar os períodos de matrícula e rematrícula de toda a rede estadual de educação. Na última semana, entre os dias 9 e 13, ocorreu a fase de renovação de matrícula para os alunos que já fazem parte da rede. A partir desta segunda-feira, dia 16, inicia uma nova etapa, que é a de pré-matrícula para os novos alunos. E a validação do pedido será entre os dias 15 e 17 de fevereiro. As nossas matrículas iniciaram, na verdade, no dia 9, segunda-feira passada, onde os alunos que já fazem parte da rede estadual de ensino fizeram sua rematrícula. Aqueles alunos que estavam no sexto ano, passaram para o sétimo, ou que estavam no primeiro ano do ensino médio, passaram para o segundo. Esses alunos iniciaram no dia 9 e todos eles estão fazendo já automaticamente sua rematrícula. Agora, hoje, dia 16, nós estamos abrindo para as matrículas dos alunos novos. Aqueles alunos que vêm de outro estado, em mudança de endereço, ou mudaram de município, ou estão sendo transferidos, além daqueles que são oriundos de escolas particulares. Todo o processo de solicitação de vaga ocorre de forma online. A validação do pedido será entre os dias 15 e 17 de fevereiro. A implantação desse sistema passou a ser utilizada para evitar aglomerações ou longas filas de espera na porta das escolas. Mas, ainda assim, será necessária a presença dos pais ou responsáveis na unidade escolhida para efetuar o pedido. Essa pré-matrícula é uma garantia da vaga. Em seguida, o aluno e o responsável terão aqui na escola para levar as documentações necessárias, como carteira de vacina, sextão de nascimento, histórico escolar, comprovante de endereço e documentação dos responsáveis. Todas essas documentações são fundamentais para esse processo de matrícula. Todo o período de janeiro e fevereiro será destinado ao processo de matrícula do ano de ativo de 2023. Para quem já estuda na rede, mas pretende mudar de escola, o período de solicitação de transferência também inicia nesta segunda-feira e segue até o dia 20 de janeiro. A confirmação do processo deve ocorrer entre os dias 1º e 3 de fevereiro. A forma online para realizar essa pré-matrícula é válida apenas para os alunos aqui de Rio Branco e também de Cruzeiro do Sul. Nos demais municípios do interior, o procedimento deve ser realizado de forma presencial na Secretaria da própria escola.